E agora José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você. Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode, a noite esfriou, o dia não veio. Você marcha José, José para onde? Você marcha José, José para onde? Você marcha José, José para onde? José para onde? Para onde? A festa acabou, A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou, e agora José, e agora você. Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta, e agora José. Está sem mulher, está sem carinho, está sem discurso, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode, a noite esfriou, o dia não veio. Você marcha José, José para onde? 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 Para onde? Eu? Você marcha José, José para onde? Eu? 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 Legenda Adriana Zanotto